Oi meninas, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao meu canal. Gente, eu tô sumida aqui do canal, né? Cês tão me cobrando, eu sei, gente, tô devendo. Mas vou fazer um desabafo aqui com vocês. Menina, meninas, meu canal não cresce, gente, nem por reza brava, eu já não tô aguentando mais, sabe? Tem hora que vai dando um desânimo, as coisas que eu vou comprando, os vídeos que dá visualização, que dá muito, né, visualização, que dá retorno aqui, são os vídeos de comprinha e eu tô evitando comprar. Se vocês notarem, eu já diminui bastante a quantidade que eu compro. Eu tô dando prioridade de comprar coisas melhores, porque tem coisa da Shein que não tá falhando, enfim. Então, o meu canal não cresce, nem por reza. Eu tenho esse canal, gente, desde 2019, arrastando. Não consigo fazer monetizar. Esse mês minha filha vai vir pra cá. Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa pra mudar isso e fazer, melhorar isso. Vou ver se ela me ajuda, porque tá complicado. Deixa eu ver essa câmera aqui, gente. Pera aí, tá meio torto. Sabe? Então, é isso. Vou ver se eu consigo fazer esse canal monetizar pra gente dar continuidade. Enfim, eu vou ver se eu consigo colocar pelo menos um vídeo por semana. E vocês aguentem aí, gente. Vocês aguentem aí, porque tá complicado aqui. Eu tive enrolada também. A filha do meu marido ganhou neném. Aí eu fiquei naquela função, né, de ajudar e tal. Então, assim, correria mesmo e desânimo de mexer com o canal, porque esse negócio não cresce. Então, eu vou pedir pra vocês, pelo amor de Deus, gente, se vocês gostam de mim, se vocês gostam do meu canal... Ô, minha gente, hein? Vamos todo mundo me ajudar fazendo mutirão? Manda pras amigas, manda pros parentes, manda nos grupos de parentes aí que vocês têm, que todo mundo tem grupo de família. Pede pra se inscrever no meu canal, pra me seguir, que eu sou uma pessoa bacana, que eu sou engraçada. Vocês me acham engraçada, né? E me segue lá no Instagram também. Tem muitas de vocês que me mandam mensagem lá no Instagram. Eu adoro, eu respondo. Então, é isso. Bora pro vídeo. Eu, hoje, não tenho muitas peças, porque eu comprei algumas coisas... Pouquinhas coisas. Tô comprando, assim, pouquinho, pouquinho. E é isso, gente. Tô evitando comprar mesmo na cheia. As coisas que eu gosto de comprar é coisa de inverno, blusinha... Blusinha, não, é... O que chama, gente? É casaquinho, né? Com as coisas de linha que eu gosto, que acho que vale a pena. Mas, como eu já comprei tanto ano passado, gente, esse ano eu não tô comprando mais, não. Vou mostrar pra vocês aqui umas peças que eu comprei. Vocês me falam se vocês gostaram, hein? Eu sei se eu gostei. Mas, enfim. Vamos lá? Vamos começar. Vamos começar com os acessórios aqui, gente, que eu comprei pensando... Agora tá usando, né? Essas faixas de cabelo, ó. Esse pacote que veio. Vou deixar os preços pra vocês aqui. E os links vão estar aí embaixo na descrição ou no primeiro comentário, tá, gente? Essas... Esse pacotinho com essas faixas de cabelo aqui, ó. Porque... Eu pensei em... Pra poder viajar, porque eu vou viajar pro inverno agora, no final do ano. Então, sabe? Colocar em cima aqui, pra tampar a orelha um pouco. E pra dar um tchan no cabelo, às vezes, né? Porque... Sabe? Aí você bota aqui. Não vou botar agora, não, gente. Porque eu não quero atrapalhar meu penteado. Mas eu comprei, tá usando. E aí comprei pro inverno. Vou botar. Eu posso botar por baixo da touca, pra não sujar a touca de maquiagem também. Então, eu achei que foi muito válido. Pra mim aqui foi bem barato. Então, eu achei que compensou. Esse pacotinho aqui. Aí, comprei também esse conjunto aqui, gente. Esse que eu adorei. De arquinhos de cabelo. Porque eu sou a pessoa que eu não gosto muito, né? De cabelo na minha cara. Então, eu adoro um arquinho. Aí, eu comprei esse daqui. Que veio o pacote também. Com essas três, quatro cores. Cores neutras. Que eu coloco. E acho que... Eu amo. Que aí coloco. Solto o cabelo. E fica bem bonitinho. Ó. Tá vendo? Vou usar também na viagem. Esse aqui eu vou usar dia a dia, né, gente? Vou usar todo dia. E vou usar na viagem também. Achei bacana. Ele é forradinho. Tá vendo? Esse aqui veio até sem o acabamento, gente. Vocês acreditam? Ó. Eles vieram todos com acabamento. Todos têm acabamento. Esse cinzinho aqui veio sem acabamento. Enfim. Né? Shen. Shen sendo Shen. Mas tá bom pelo preço que eu paguei. Tá ótimo. Aí, gente. Eu comprei esse vestido aqui. Tô namorando com ele. Não é de hoje, gente. Esse vestido. Eu olho ele lá no site. Eu acho ele lindo de morrer. Falei, vou comprar esse só. Esse vestido. Achei ele lindo de morrer também no corpo. Esse tecidinho fininho que tá usando. Olha. E ele tem uma estampa. Sabe? Essas estampas. Parece um quadro. Tá vendo? Olha só. Eu achei tão lindo, gente. Me conta aqui se vocês gostam. Essas coisas aqui. Parece aqueles troços lá da... Onde que eu viajei. Lá em Roma. No Vaticano. Aquele troço lá. E... Sabe? Aqueles... Olha. Olha isso, gente. A estampa disso. Enfim. O tecido é uma segunda pele bem fininha. Eu achei lindo. Chique. A única coisa que eu não gostei. Que eu achei pobre. Que empobreceu. O vestido. Foi essa alcinha sem vergonha aqui. Mas o que eu fiz? Eu botei ela pra dentro assim. Eu vou tirar ela, na verdade. Botei ela pra dentro aqui, ó. E eu achei que ele ficou muito bonito. E aí, o que eu vou fazer? Eu já pensei. Se bobear, eu vou levar ele até na minha viagem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma... Ele é tão lindo. Colocar uma blusa de gola alta. Bem coladinha. Bem justinha. E ele por cima uma bota. Acho que vai ficar bonito. Vou deixar aqui no lado pra vocês verem ele no corpo, gente. E a expectativa na menina também, né? Expectativa e a realidade. Mas eu achei a estampa dele lindo. Sabe? É bem vernal, assim. Porque a cor é escura. Sabe? Eu gostei, gente. Me conta aqui se vocês gostarem. Eu vou... Acho que eu vou levar ele pra viagem. Porque eu vou botar uma cacharrel justinha, colada, segunda pele, térmica. Sabe? Uma calça térmica. Ele por cima uma bota, minha filha. E vou arrasar em Nova York com ele, tá? Outra peça que eu comprei. Mas confesso que não amei. Comprei esse casaco TED aqui. Que eu vi lá na menina. Na expectativa. Eu vou botar a foto aí. Expectativa. E ele... Sabe? Não... Achei pobre. Sabe? Achei... Eu tava bem achando que ele... Porque ele era uma imitação. Uma... Uma cópia de um famosão aí. Caríssimo. Que eu não tenho condição de comprar. De tão caro que ele é. Que é o Zói da cara. O rim. Aí eu falei. Eu vou comprar esse aqui. Porque a cor eu amo. A cor eu amo de paixão. Só não gostei do material. É um poliéce muito ruim, sabe? Então, assim. Não vai rolar pra minha viagem. Mas eu vou usar ele dentro de casa, né? Quando tiver inverno aqui. Pra passear dentro de casa. Aqui dentro de casa. Eu vou usar. Pra sair ali fora com as cachorras. Então, acho que vale. Mas... Achei o tecidinho bem... Bem ruim. Bem cara de... Sabe? Baixa qualidade. Quando você vê, você fala... Hum... Não. Então... Não gostei muito. Mas vou usar. E aí, gente. Um outro vestido também. Que eu achei lá. Maravilhoso. Na menina. Vou botar aí a foto na menina. Pra vocês verem. E aí... Comprei esse vestido. Feio ele não é lindo. Fica bonito. Bem sexyane. Sabe? Bem sexyane. De tecidinho fininho. Acho que é o mesmo material daquele outro. Assim... Uma segunda pele bem fininha. Aí aqui ele tem um aro no peito. Ó. Um aro. Finge que tem um... Um... Aquele negócio aqui. Que eu não esqueci o nome agora. E ele é todo daquele de franzido. Que é... Sabe? Franzido que deixa a gente com bundão. Deixa a gente com o maior corpão. Ele é tipo Kardashian. Sabe? E eu achei ele chiquérrimo. Mas... Não sei. Vou deixar aí. Vocês me falam aqui nos comentários. O que vocês acham? Uso ou não uso? Eu achei bonito. E tá bem na minha cor. Não sei. Fica da impressão que eu tô pelada. Não sei. Acho que eu escolhi mal a cor. Tinha outras coisas. Mas eu acho que eu escolhi mal a cor. Mas eu queria bem uma vibe Kim Kardashian. Né? Mirou na Kim Kardashian, né? Mas enfim, gente. Eu vou deixar aí pra vocês... Ele no corpo. Pra vocês me falarem. O que vocês acham? Eu achei bonito. Acho que eu vou usar. Acho que eu vou usar um dia pra sair, né? De noite. Pra jantar com o boy. Quem sabe? E aí agora a última peça. Mas não menos importante. Eu tô esperando um outro pacote chegar. Mas não chegou. Então eu vou gravar o vídeo. Porque como vocês estão me cobrando. Eu não posso deixar vocês sem vídeo. Então eu vou gravar essas pecinhas aqui. A gente conversa um pouquinho. E... Esperamos até semana que vem. O próximo chegar. Ó. Esse aqui é um conjunto. Vou deixar a foto aí. Da expectativa. É um conjunto. É um... 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 Cropedizinho. Ó. Com tecidinho. Vocês lembram quando eu falo? Aquele tecidinho. Parece pano de prato. Eu não sei como é que chama esse tecido não, gente. É um tecidinho assim. Não é ruim. Mas não é um dos melhores. Atrás ele tem lastec. Só que eu achei ele muito curto. Sabe? Pra mim. Assim. Tampa só o peito. Tampa só o peito. E com a calça fica bonito. Só que eu não sei se eu vou usar, assim, a calça também é o mesmo tecido de elástico. Eu gostei. Ele é bem compridinho. Acho que eu vou ter que dar uma cortadinha aqui pra poder usar com rasteirinha. Vou ter que dar uma cortada. Mas, assim, tipo, sabe aquele lookzinho praia? Chiquérrimo. Pra você vestir. Eu achei lindo, gente. Achei lindo. Tô doida pra usar ele já. Não usei ainda. Mas eu tô doida pra usar. Eu achei super chique. Nesse azul aqui. Esse azul turquesa, né? Nossa, ficou lindo demais. Vou deixar aí pra vocês verem ele na menina. E no meu corpo. A calça é bem larga. Bem wide. Bem pantalona. Dá pra usar a calça com outras blusas. Dá pra usar... Se você gosta, assim, de usar topinho. Dá pra usar o topinho com outra calça. Então, assim, é um conjuntinho que eu acho que realmente vale a pena. Porque ele é uma gracinha. E tem essa cordinha aqui. Você ainda amarra no pescoço. É uma graça, gente. Uma graça, uma graça. Pelo preço, eu acho que valeu muito a pena. Então, foi isso. Eu vou deixar pra vocês os links aí embaixo. Vocês deixam pra mim um comentário. O que vocês acharam dessas peças que eu comprei. E é isso, gente. Eu vou... Vou ver se eu continuo com a frequência aqui no canal. E... É isso. Se alguém... Se alguém entende aí de YouTube. Como é que faz pra fazer esse canal monetizar, gente? Já tem... Eu não tentei porque eu não sei mexer. Mas eu já pedi às meninas que sabem mexer. Minha filha já tentou. A amiga da minha filha já tentou. O meu marido já tentou. Alguma coisa eu fiz errada. Eu acho que eu vou ter... Eu não... Eu acho que eu tenho que começar tudo do zero de novo. Pra poder fazer. Enfim, gente. Se alguém entender. Me chama aqui. Me ajuda. Pra ver onde que eu errei. Nesse negócio da monetização. Porque o meu canal já tá monetizando. Tem dinheiro parado lá. Mas eu não consigo receber. E... Me ajuda a gente a fazer esse canal crescer. Porque... Se crescer, dá mais vontade da gente vir fazer vídeo. Dá mais, né? Animação. Então, é isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessas peças aqui. É... Tá bem... Dá bem borocochô. Mas... Vai melhorar. Vou trazer um vídeo de comprinhas da Zara pra vocês depois. das Zara e coisas que eu comprei aí nesses últimos tempos. Vou mostrar pra vocês minhas comprinhas. As últimas comprinhas. Então, é isso. Um beijo. Se inscreve no meu canal. Não deixe de sair sem deixar o curtir. E um comentário, por favor. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.